Temos aqui um círculo. Vamos supor que sabemos que o seu perímetro é igual a 6π, e agora vou escrever unidades. Perímetro igual a 6π unidades. Quaisquer que sejam as nossas unidades. Vamos ver se conseguimos descobrir, dado que o seu perímetro é 6π de quaisquer unidades, quanto será a área. Área igual... Parem este vídeo e vejam se conseguem descobrir sozinhos. E, em primeiro lugar, pensem se conseguem descobrir a área deste círculo em particular. E depois vamos ver se conseguimos arranjar uma fórmula para qualquer perímetro que nos seja dado, de forma a descobrir a área e vice-versa. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Aqui a chave é perceberem que, através do perímetro, conseguem descobrir o raio, e depois, a partir do raio, conseguem descobrir a área. Então, sabemos que o perímetro é 6π, e sabemos que 6π é igual a 2π vezes o raio. Então, qual será o valor do raio? O raio estamos a falar nesta distância aqui. Bom, podemos dividir os lados, ambos os lados, por 2π. Vamos fazer isso. 2π, a dividir por 2π, e aqui também, a dividir por 2π. Se dividirmos ambos os lados por 2π, para resolver em ordem a R, ficamos com o quê? Bom, estes dois anulam-se, e, portanto, ficamos apenas com um R no lado direito. Temos que R é igual a π a dividir por π, que é apenas 1, e 6 a dividir por 2, que é 3. Então, obtemos que o nosso raio é igual a 3 unidades. Vou aqui completar a figura. E depois? Depois, podemos usar o facto da área ser igual a π vezes o raio ao quadrado para descobrir a área. Isto será igual a π vezes 3 ao quadrado, que será, obviamente, igual a 9π. Igual a 9π. E, neste caso, podemos dizer unidades quadradas. Então, para este exemplo, em particular, quando o perímetro é 6π unidades, conseguimos descobrir que a área, isto vai ser igual a 9π unidades quadradas. Ou poderia escrever unidades ao quadrado. Deixem-me acrescentar. Unidades ao quadrado. Uma vez que estamos a elevar o raio ao quadrado, aqui. O raio é 3 unidades, Então, elevamos isto ao quadrado e obtemos as unidades ao quadrado. Agora, vamos ver se conseguimos arranjar uma fórmula geral. Então, sabemos que o perímetro é igual a 2πr. Perímetro é igual a 2πr. E sabemos que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Será que conseguimos uma expressão ou uma fórmula que relacione diretamente o perímetro e a área? E vou dar-vos uma sugestão. Resolvam em ordem A. Poderiam resolver aqui em ordem A e R e substituir depois aqui, nesta equação. Ou vice-versa. Parem o vídeo e vejam se conseguem fazer isso. Muito bem. Vamos fazer isto aqui. Vamos resolver em ordem A e R. Se dividirmos ambos os lados por 2π, 2π, e foi exatamente isso que fizemos aqui em cima, ficamos com o quê? Aqui corta. E agora ficamos com, no lado direito, R, que é igual a π, perímetro, sobre 2π. O raio é igual ao perímetro sobre 2π. Então, quando estamos a descobrir a área, a área, lembrem-se, que é igual a π vezes o nosso raio ao quadrado. Mas sabemos que o nosso raio pode ser escrito como o perímetro a dividir por 2π. Então, em vez de raio, vou escrever aqui perímetro sobre 2π. Lembrem-se, queremos relacionar área e perímetro. Então, aqui é que isto vai ser igual. Obtemos que a área é igual a π vezes perímetro ao quadrado, vamos trocar aqui de cor, perímetro ao quadrado, sobre 2π ao quadrado, que no fundo é 4π ao quadrado. Agora vamos ver. Temos um π. Se multiplicarmos isto, vamos ficar com um π no numerador. E como temos 2π no denominador que se multiplicam, então, π a dividir por π, este passa a 1, este expoente desaparece e fica apenas este π, um π apenas no denominador. A área é, então, igual ao perímetro ao quadrado a dividir por 4π. deixe-me escrever isto. A área é igual a perímetro ao quadrado a dividir por 4π. Então, isto é direto. A ideia não é decorar esta fórmula, mas é interessante termos chegado até ela. A área é igual ao perímetro ao quadrado sobre 4π. E podemos fazer isto ao contrário. Dada a área, como é que descobrimos o perímetro? Bom, poderiam simplesmente colocar aqui os números ou, então, resolver em ordem a π. Vamos multiplicar ambos os lados por 4π. 4π. E aqui também 4π. Ao multiplicarmos ambos os lados por 4π, o que é que obtemos? Estes anulam-se. Iremos obter 4π vezes a área é igual ao nosso perímetro ao quadrado. E depois, para resolver em ordem ao perímetro, fazemos apenas a raiz quadrada em ambos os lados. Então, iríamos obter a raiz quadrada de 4π vezes a área igual ao perímetro. E, se quisessem, poderiam simplificar isto um pouco. Poderiam tirar o 4 de dentro da raiz, mas o que importa é que isto é bastante direto. a forma como podem relacionar o perímetro e a área.